Associação Para ganhares o teu pão Pois elas pagam com gosto E ainda as armas te dão És o secular inútil Que não constrói e destrói Aquilo que outros ergueram Com amor e com trabalho Ganhaste muitas medalhas Neste teu labor infame Nas páginas da história do mundo De Coral e Alvia Atena E quando um dia me encontrares Na noite quente ao luar Não tenhas medo, dispara Pois pagam-te para matar És o secular inútil Que não constrói e destrói Aquilo que outros ergueram Com amor e com trabalho E quando um dia me encontrares Na sombra da árvore alta Não tenhas medo, dispara Que não me acertas na alva E se um dia repousares E ouvires esta canção Talvez, então tu pensas E te envergonhas do teu pão És o secular inútil Que não constrói e destrói Aquilo que outros ergueram Com amor e com trabalho É, eu volto em dúvidas Do teu sulph св cosmo E tekst É, eu volto em dúvidas E ai quiser